Olá, queridos, tudo bem? Graças a paz. Vamos começar o Evangelho de João, capítulo 47. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, a partir. Nathanael perguntou, se pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse de Filipe, vem e vê. Vendo Nathanael aproximar, Jesus referiu-se a ele, dizendo, este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Nathanael perguntou-lhe, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Nathanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E ao que disse Jesus, crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores que essa. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Queridos, é o seguinte, eu estava pensando aqui, né? Às vezes a gente ora tanto por sinais, prodígios, maravilhas. Ah, eu quero ver algo que fortaleça a minha fé. E eu me lembrei hoje, estávamos na oração, na igreja, nas seis das dezoito às dezenove, e eu me lembrei disso. Eu orava e pedia, Deus, eu quero ver os teus sinais, prodígios, maravilhas. Eu estava orando por cura, uma situação específica que a gente tem vivido, sim. E eu falei com Deus, Deus, eu quero ver os teus sinais, eu quero ver as tuas maravilhas, eu quero voltar a crer. E conforme eu estava vendo isso, eu terminei a minha oração, a gente fez como tradição, nós nos adjuntamos para orar novamente. E quando eu peguei na mão da pessoa que eu fui orar, que estava na roda, eu senti a mão dela. A princípio eu achei que fosse a minha mão queimando, mas depois eu falei, não, é ela e naquilo que a gente ficou. É a presença do Espírito Santo que está muito forte aqui. E a gente terminou a oração ali, fomos conduzindo, e a pessoa que estava do lado da pessoa, também olhou para essa pessoa e falou, nossa, sua mão está quente, está queimando. Eu falei, eu senti isso também. Aí a pessoa ficou meio assim, né, falou, é a presença do Espírito Santo. E assim, aí eu falei para essa pessoa do lado, olha que legal, nós dois sentimos isso. Nós dois tivemos o discernimento de perceber essa glória, esse fogo do Senhor ali sobre as nossas vidas. E nesse diálogo de Jesus com Nathanael, eu percebo isso. Jesus falou uma coisa simples para Nathanael, e ele creu naquilo, e Jesus falou, olha, você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tipo, Jesus falou, olha, isso é só o começo que você está vendo. Tem muito mais coisa para você. E o pastor falava ontem na palavra, né, quando nós estamos com Jesus, o nosso caminhar diário com Jesus, a nossa história tem várias partes. É um caminhar, é um caminhar em discipulado, é um caminhar em ser discípulo de Jesus. Nós passamos por muitas coisas, muitas coisas maravilhosas. Só que nós, além de uma cura sobrenatural, além de um avivamento, de ver almas transformando, isso é muito, mas até naquelas coisas simples, a gente precisa ver a mão do Senhor sobre nós. Até não levantar, como ontem teve a Crítice da Lua, né, eu vi que muitas pessoas postando tudo. Nisso a gente tem que contemplar as maravilhas de Deus. Os milagres, os prodícias, os sinais são importantes, a gente precisa buscar isso, buscar de todo o nosso coração. Mas a gente precisa se manifestar na nossa vida diariamente. Então, o nosso coração precisa estar preparado para ouvir o Senhor e para crer como Natanael creu, que caminhou com Jesus, né, e ver muito mais coisas, querido. A gente não pode estar com aquilo que a gente, a palavra que eu ouvi há alguns anos, sempre tem mais 500 metros. A gente já se provou de Deus, a gente já viu coisas, a gente foi salvo, a gente viu pessoas se salvarem, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, sempre Deus tem mais. Então, que esse seja o desejo do nosso coração, a oração para você. E para a minha vida também, que dia a dia nós possamos buscar mais o Senhor. E que a palavra dEle seja o nosso guia, até o centro da vontade dEle. Porque a vontade dEle para nós é boa, perfeita e agradável. E que Ele possa nos abençoar e como nós ouvimos, domingo, né, a gente possa continuar nessa caminhada. Porque os nossos sonhos, eles não são maiores que os sonhos de Deus para a nossa vida. Que nós possamos abrir mão daquilo que é o sonho do Igor, aquilo que é o seu sonho, para nós vivermos o sonho de Deus nessa geração. Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.